A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Tá no ar, o Popola. Informação em segundo lugar. Sabe, todo mundo junto. Eu pensei que fosse fácil De esquecer teu jeito frágil De te amar sem perceber Só porque É nesse clima musical, nesse clima gostoso A gente tá começando mais um Popola E hoje recebendo nosso querido irmão, companheiro, amigo de longa data Sócio fundador da Estabagaça Nosso querido Vaguinho Vaguinho está entretendo também Vaguinho, vamos começar o nosso papo Vamos lembrar de muitas histórias hoje Mas vamos começar com atualidades Eu sei que você gosta de bizarrice, assim como eu O que você tá curtindo nesse momento? O que tem de trecho na televisão brasileira? Na internet? No Netflix? No Globoplay? Dá dica pra nós Olha, uma bizarrice que eu já recomendei a você Que eu achei que a sua cara é Tiger King Puta, eu ia falar isso, cara Maravilhoso Alguém indicou isso aí também Foi o Anão Foi o Anão Também São pessoas que, pô Tem, assim, uma coisa que gostam de colecionar tigres Assim, no quintal de casa É como se na minha, na Mansão dos Pintos em Araruama Eu espalhasse 10 tigres, 17 macacos Tranquilamente Tranquilamente Tivesse ali e cobrasse o ingresso Desse humanos de alimento pra eles Isso, exatamente, isso Mas essa é uma série O Vaguinho, quando... A gente sabe que você gosta de sacanagem O negócio de ficar no cogumelo Ah, uma sujeira? Já gostou mais, né, Vaguinho? Já gostou mais Hoje, Alexandre Hoje o tira é mais certeiro É verdade Todos nós não podemos gastar bala à toa Então, assim, não adianta ficar trocando tiro Agora somos snipers Na nossa idade somos todos snipers Não somos mais isso aí Não entramos mais na favela metralhando todo mundo E fora que todo mundo em casa, né, Vaguinho? Também tu não tem mais a privacidade, né? E outra coisa Ainda tem que segurar o gatilho com calma Que se você pá, disparar logo até dar o tiro Demora E você vai ser cobrado, né? É lógico Segurando a renda Já tirou? Já? Ué Ué, e não me matou Vai, como é que é? Maria quarentena Alexandre, eu tenho sentido muita falta do Super Pop Tá ruim o Super Pop Tá ruim, cara Porque, pô, precisamos A bomba que eu fiquei sabendo no Twitter Eu não sabia O Ken humano Virou a Barbie humana O Ken humano Ele não é mais Ken Não, mas ele sempre foi Barbie É, mas ele não assumia Mas ele não assumia Então ele virou a mulher Não era oficial, né? Não era oficial É uma mulher agora? É Ele agora é Ele virou uma mulher Virou uma Virou alguém Uma coisa Poderíamos ter o novo concurso O novo Ken humano Por que não? Que é um concurso Que é um concurso Que eu conseguiria ver o Alexandre Sendo um jurado de um concurso desse Emocionado Emocionado As lágrimas Isso, é Há de se observar, Maguinho Porque Léo Áquila Ganhou muito espaço Recentemente no Super Pop Talvez por isso Tenha virado Aliás, Léo Áquila Que eu iria Eu iria muito no Léo Áquila Caso Precisamos fazer uma enquete Eu iria Quem vai Léo Áquila Olha a sinceridade Vamos ser sinceros Nesse momento Vocês têm a sua audiência A audiência exige A verdade de vocês Vamos lá Seu cambalho de hipócrita Vamos lá Todo mundo se posicionando Eu iria Quem vai no Léo Áquila Levanta o dedo Quarentena, irmão Na guerra Não se escolhe prato Não, não Sabe qual é o grande problema Dessa parada? É que é o seguinte Tu imagina o seguinte Os pelos Da cá Do rosto A barba Cresce Esquece isso Não é que ele Não, não, peraí Não é que fica assim Falando em comer Estou falando em namorado Não, não, não É, pô Eu não estou ali em coruja Pronto Peraí Mas você vai passar a mão no rosto Vai dar aquele rosto No rosto Quando tiver com aquele pequenininho Assim que você vai passar a mão Que dá aquela Você faz isso Você dá o trabalho De passar a mão no rosto Não faz isso Ou então deixa a barba Bota logo de costas Vira o de costas Pra olhar pra cara E outra coisa importante Oi, com aquele cabelão de costas Vai ficar bacana Ah, porra Aí tudo bem Léo Áquila de 10 anos Não é de agora também não 10, 8 anos Aí Isso aí Mó cara de homem Aí Tá melhor que a Regininha Poltergás É Parece aquela equipe Tá parecendo essa equipe É 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 Tá Tá falando de onanismo aí Você Tá falando de onanismo É É É É É É É Onan Que isso Contra uma galera Aquela história do Demi Moraes Demi Moraes foi nosso operador Na Rádio Cidade Sim Sim Sonoplástico O Demi Moraes Lembrando que estamos na TV Max Exatamente Isso é importante Isso é importante Vou tentar de uma forma lúdica Lúdica Isso Lúdica é legal Lúdica Assim Fazendo amor consigo próprio Conseguiu cinco vezes Não foi isso? Sete vezes Sete vezes Não Não Cinco E aí Cinco Eu acho E aí Cinco Cinco Aí eu falei Que isso Demi E isso Demi já com seus Quarenta anos Talvez É Um pouco mais Talvez Ele tá com cinquenta e seis Atualmente Então Cinquenta e sete Por aí É Eu tinha uns quarenta e muito Aí eu falei Que isso Demi Que Deus te ajude É isso mesmo Pô Chegou no final O bichinho Só ar Pá Só coronavírus É Ele olhava pro Demi E falava Ah não De novo não Que isso Pô Vai jogar um carteado Tira esse polvo Vai jogar um carteado Vai jogar um dominó Mas é a história do A história do prédio Então Mas essa Então Aí foi o seguinte Aí eu volou uma semana Nesse programa O programa baixo nível Rock e bola Se Demi Era uma enquete Se Demi conseguiria Bater Bater Essa meta Essa meta Que ele ia tentar Chegar a sete No dia E aí ficamos a semana inteira As pessoas opinando Opinando E Demi Fracassou Aí Demi Olha o Demi É E Demi fracassou E não conseguiu Não conseguiu Chegar ao recorde De sete Sete Matsubaras Num dia Num dia só Que um adolescente De quinze anos Consegue mole Mas o maior Pessoa já Com 40 Quando ele foi expulso Do prédio Então Quando ele foi expulso Do prédio Vão tentar De forma lúdica Eu acho que não dá Ele estava fazendo A mesma coisa Só que na varanda Do prédio Ele morava Num condomínio Ele ia em frente Gritando Que eu não lembro O nome dele Morada Morada Isso Aí ele virou Chegou uma vez Para mim Livrinho de marcação Porque o Demi Era fantástico Ele contava as coisas Ele Olha aqui Vaguinho E rindo Ele falou Eu tomei uma modificação Do condomínio Eu falei Porra Demi Mas o que houve Perturbação da hora Eu falei Porra Tu fica ouvindo música O que você fica fazendo Até tarde E não é que eu fico Vendo um filme De sacanagem Até tarde E quando chega Naquele momento Aquele momento Eu chamo Aquele momento O ápice É Ele vai Para as janelas E está Ah Ah Vagabunda Vagabunda Safada Gritando na janela Isso Me imagina Ai meu Deus Eu devo imaginar isso Quatro da manhã É Não dá Mas peraí Ô Vaguinho Mas você Nu Nu Ou de roupa Não Nu 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 Ninguém está vendo É só o grito mesmo E outra coisa De uma forma lúdica Fora isso Ele ainda cuspia Lá embaixo Se é que você não Entendeu Putz Não E eu Eu soube Eu soube Por informações Do próprio Wagner Luiz Paula Pinto Esse que está falando Aqui Que o rapaz É assusta De olhar É rapaz É verdade É verdade É uma coisa Que não é Muito legal De ficar olhando Não Exato Ele morava No Nandau O negócio Chegava no quinto É O grito Nessa O grito 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 Membros Entomecidos Membros Bonitos A gente lembra Do nosso amigo Irã Do BBB O Irã Meu amigo Quem que fala em Membros bonitos Alguém está falando Isso Eu não falo Amigo A gente tinha que desenrolar Assim Causava um constrangimento Se você me permite Então faz isso Tavares Avisar o Tavares Para não botar o Irã Aí na tela Não Não Porque não vai caber Ô Vaguinho Ô Lopes e Vaguinho O pior não é nem isso O comentário O problema é que tem pessoas Nesse programa aqui Que colocam No grupo Vídeos Tem Fazer Que eu não entendi Absolutamente Eu quero nomes Pra jola Fiquei bolado Faz isso Eu fiquei bolado Olhando no whatsapp Para ver se tem um negócio Uma novidade Qual é o convidado de amanhã E tal Não sei o que Daqui a pouco estou passando Assim Um negócio Um filme Com um sujeito Era um filme O sujeito segurando Sujeito segurando Um Toblerone na mão Menem Uma criança Não guiando o Toblerone Assim Qual é a fragiola Que parada Tipo Passageiro Ainda me mata O pior é que ele podia ter falado Que foi por engano Era pra outro grupo Mas não Você sabe aquele videogame De primeira pessoa Que o cara segura um fuzil A doze E fica assim Palmeando Então é aquilo ali Só que eu fui mostrar Outra coisa pro Lopes O Lopes só viu A primeira pessoa Tinha que ver a segunda pessoa Vou mostrar a segunda pessoa O Vaguinho O que achou que o Lopes gostaria disso? Aleutório Baseado em que? Baseado em que o Lopes gostaria disso? Esse maluco Eu acho Eu acho que ele usa ilícitos Ele usa ilícitos ali no arpoador Aquele de vez em quando Tá lá com Ele de vez em quando Tá lá com um cachorrinho Boiola Fazendo cocô na pedra Isso Olhando a porcaria do Porro do sol Batendo palma É a luz É a luz É a energia Totalmente seja ilícitos Aí sim Não conheço A galera pediu pra caramba Pra você participar Porque você tem uma porrada de história Aqui no programa É verdade E não dá tempo de contar A gente vai até fazer hoje Um bônus track aí Se der tempo É Uma faixa extra Pra galera que tá pedindo pra caramba Ah chama o Vaguinho Chama o Tony Chama todo mundo A gente tá chamando mesmo Pra contar esses causos aí do programa E muita gente pergunta sempre Eu vejo ali no chat A história da Lulu dos sonhos Cara Atriz pornô que a gente levou Então a Lulu dos sonhos é o seguinte Gente Esse programa Um programa maravilhoso Um programa lúdico Um programa que leva Informação E educação Pra família brasileira Pensou em levar Um casal por lô No programa E aí nosso querido amigo Marcos Vinícius Que foi o nosso diretor Lá no Sport TV Na época Treme treme E era o diretor Era o diretor do Sex Hot Na época Inclusive Abre aspas aqui Ele andava com uma porrada De fita e DVD De sacanagem Na mala do carro E aí quando parava Era parado Pô esse pneu aí Alguma coisa Dos sonhos Mas não tinha um ator E aí Levou um estagiário dele Que parecia o Mr. Catra E arrumou O Cunha Maravilhosa Que é um nome maravilhoso Que era Marco Medor Marco Medor Marco Medor E aí tu olhou Que ela foi vestida Foi sem calcinha Roupas íntimas Roupas íntimas Isso Sem roupas íntimas E aí começou o seguinte Ela tava lá no estúdio Antes de começar o programa Isso Antes de começar o programa Aí ela tava de perna cruzada E todo mundo viu Era uma coisa Meio charme Todo mundo via Vaguinho Detalhe que a roupa Não sei se você lembra A roupa era de crochê Lembra? Isso Exatamente Era um vestidinho de crochê Isso Aí começou Todo mundo a olhar Falou assim Pô essa menina Tá sem calcinha E aí começou a correr Nos bastidores da rádio Toda a rádio Foi no estúdio Ia lá Entrava Falava Olhava pras paredes Olhava pra janela A pessoa não tá aqui não? Ah não Ah tá Desculpa Aí voltava Aí começou Entriçaio 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 Todo mundo Todo mundo Diretor Todo mundo Todo mundo O Jonas Chegou lá pra disfarçar Isso Todo mundo Aí chegou uma hora Que a moça falou assim Esse Entriçaio É porque eu tô sem calcinha Aí eu falei Você tá sem calcinha? Eu não reparei Aí ela falou Tô Aqui ó Aí levantou a roupa assim E o maluco da JB Que foi Aí ficou um negócio de maluco Um estagiário da JB Que era um cara Que era um cara Qual era o nome dele? Pierre Pierre Isso Ele usava um oco Ele ficava ali na dele Coitado Ele fazia um emojélico Sério Não ria Não falava com ninguém Só digitando Fazendo mundinho dele Daqui a pouco O cara sacou uma câmera Uma xereta De algum lugar Meu amigo Não sei da onde ele tirou Aquela câmera Penteado Isso E ele ficava tirando foto Assim Do lado dela Pelada Tando tapa na bunda Completamente enlouquecido Foi isso mesmo Uma das cenas mais surreais De todos os tempos E o detalhe Esse dia Eu lembro Foi o aniversário da minha mãe E aí Todo mundo lá em casa Estava ouvindo o programa Porque eu ia mandar um beijo Para a minha mulher Minha mulher Falou um monte de barbaridade No programa Eu lembro que ela falou assim O Alexandre perguntou Não sei se foi O argumento era Que ela jogava futsal Vocês lembram disso? Aí o Alexandre perguntou assim Qual é a sua posição preferida? Ela é de quatro Zagueiro Zagueiro, né? É, foi nesse nível É, exatamente Chegou no final Eu constrangido Ainda virei e falei assim Pô, se minha mãe ainda estiver ouvindo Eu queria mandar um beijo Para ela Para o programa Para fazer aniversário E aí quando eu cheguei em casa Aí todo mundo me olhando assim A Bia de cara feia Que negócio é aquele Eu falei Não, Bia Porque é um personagem A menina Na verdade Ela estava lá de jeans Camisa toda Não tinha decote Tinha nada É porque não tinha Personagem Não tinha imagem Não tinha essa onda ainda Não tinha imagem Na internet Era personagem mesmo Isso E aí tudo E ainda teve um segundo tempo Nós saímos Aí eu fui pegar Isso Verdadeira vez E aí Jorge Nunes Que estava passando Ele não ia participar do programa Ele passou Foi fazer uma visita Eu nunca vi O Jorge Nunes era maluco Para caramba O Jorge Nunes estava vermelho É de vergonha Ele virava assim Cara, esse programa Vocês são malucos Eu pensei que eu era maluco Mas vocês são muito mais Sabe que muito tempo depois Eu encontrei com ele Muito tempo Tipo Cinco anos depois Sim Eu encontrei com ele Ele lembrava ainda Desse programa Falou Cara, vocês são muito malucos Eu lembro daquele dia Que eu subi E do nada Eu estava passando Foi lá no dia dos sonhos Ele é de cinco anos Depois ele lembrava E ainda teve o segundo tempo Lopes Não sei se vocês sabem disso Depois nós fomos pegar Uma carona com Vinícius Porque eu ia para a estação Do metrô Da Praça 11 Que eu ia passar lá Na minha mãe Lá em A1 Aí fomos de carona Aí estava Vinícius Marco Medor Eu Bruno Alcione E Juliano Oliva Dentro do carro Aí Aí ela Mas parece que largou a profissão É mesmo? Largou É Aí pegamos Cara, foi a única foto Que deu para Compartilhar aqui Estava difícil Eu fiquei bastante tempo Aí pegamos uma carona Até a Praça 11 Aí a cena era Ela Nua Dentro do carro Bruno Alcione Bruno Alcione Desesperado Rindo de nervoso Meu Deus Ele ainda era um garoto Meu Deus A Juliana Oliva Quase chorando Quase botando a cara Para fora Do carro E o Vinícius É isso aí Agora bota a bunda Na cara dele Dirigindo um filme E formou dentro do carro Meu amigo Eu lembro que uma vez Eu consegui Não sei se eu contei Para vocês Eu consegui Um dos maiores filmes Já feitos Na história do cinema Que é Carlota A Princesa do sexo Com a vizinha Que é um filme Que foi estrelado Pela minha vizinha E fez muito sucesso Na locadora Na época Ela estava sempre Entre os cinco Era Rambo Carlota A Princesa do sexo Rock e cinco Estava sempre ali Terminador do futuro Estava sempre ali brigando Cabeça, pescoço Quando nós descobrimos Que essa menina A vizinha Fez esse filme E aí durante anos Cara Eu tentei E consegui encontrar Essa película No Mercado Livre Comprei esta película Com capa O caramba Inclusive Eu ainda vou procurar Depois da quarentena Para pedir um autógrafo É um filme maravilhoso Recomendo a todos vocês É um filme maravilhoso Um roteiro incrível Ela é Carlota Fala da história do país, né? Exatamente É importante No momento Inclusive pede Porque Porque um filme bom É, um filme bom Tem que contar a história De ter uma sacanagem Sem dúvida Pô, Vaguinho Mas tem quanto tempo Tem enredo, né, Vaguinho? Tem enredo Tem enredo Exatamente Tem enredo Temos aí Essa aí É a chegada É a chegada É a chegada Da família não brasileira Você conhece Essa película, Calheiros? Não, não conheço Mas eu imagino você Por exemplo Agora indo pedir Um autógrafo pra ela É uma senhora Deve ser já uma senhora Vai falar Se chama sua filha aí, querida Que eu quero falar com ela Sua neta Isso se não pereceu, né? Porque o time Tem isso também Aquela época A gente não sabe, né? Ela é essa Você deve ter uns 25 anos Era uma história Isso E a primeira cena, cara Define o que é o filme O filme tem que te pegar Logo no início Ela vem Ela vem caminhando De biquíni na praia E aí tem um cara De biquíni? É, a Carlota, né? Carlota Vinha de Portugal Pô, vai pegar o sol Vai pegar o sol De biquíni Exatamente Na praia Figurino Aqui é figurino É, pô Aí ela tá lá passando Aí tem um cara Um moreno Fazendo barra Na praia Aí ela para Olha e ela fala O escravo O escravo E aí ela chega Para falar com este moreno E vira e fala Nossa Você é muito gostoso E falou com esse sotaque Lusitano aqui Agora que eu estou Que eu reproduzi Exatamente igual Falou assim Lusitarioca E o mais incrível É que ele notou Ele falou Você não é daqui Foi o mais incrível Ela falou É verdade Eu sou de Coimbra Sou de Portugal Viginal É E aí eles vão Fim do diálogo Fim do diálogo Aí eles vão Se beijam E aí corta Para uma cena Que eles estão Trazendo no motel Mas no motel Ótimo Mas tinha motel Na época, cara? Tinha Pois é Uma relação Com o Brasil Ali começou O Brasil Colônia Era um navio Que tinha encalhado Ali perto Da urca É, cara Foi Você tem que entender O filme Precisa O filme Precisa passar A realidade Do momento É verdade E nesse filme Tem um grande momento Segura aí A gente já volta Com mais histórias Com o Vaguinho Aqui no Pop Bola Segura aí Em Bola Segundo lugar Em Bola Tá procurando promoção E um monte de vantagem Vem, vem, vem Costa Azul Vem que tem Oferta em todos os setores Você não perde a viagem Vem, vem, vem Costa Azul Vem que tem Variedade Economia Sai do vai e vem Preço baixo Todo dia Fica esperto E mande bem O Costa Azul Tem muito mais variedade Pra você economizar Vem pra cá E aproveite Vem, vem, vem Costa Azul Superbecanos Informação em segundo lugar Com o Pop Bola Aqui na TV Max Nosso canal no YouTube O programa hoje Família O programa informativo Total É? A história do Brasil, pô A história do Brasil Já preparei até Minha maleta Pra ir embora Depois desse programa Então Então vamos voltar O filme Calota a fechada do sexo E aí a cena Que ela está Com o Moreno Carlota Fazendo amor No motel E aí Eu acho que não foi bem O contrato não foi bem feito O empresário dela Não amarrou bem As bases do contrato E aí Quando ela estava lá Ou então houve Houve literalmente Um rompimento de contrato No ato Também Também Houve ali uma discordância Isso Exatamente Sabe como é que é? O filme estava legal Estava bacana E aí rompeu Rompeu o contrato Isso Aí Chegou na hora Eu estou vindo lá Prestando atenção Porque era a minha vizinha Entendeu? Era importante Prestar atenção Pra ver a performance dela E ela estava ali E tal Vucu, vucu, vucu E aí É essa a sua vizinha? Não, não Não é essa Com esse queixo do Cássio? Não é essa Não Parece o Pedro Atacante Depois do Flamengo Olha lá Olha lá Então Aí Chegou na hora O que aconteceu Nobres Amigos Ela O diretor Ficou chamando ela Porque você Ela ficava assim Toda hora olhando Fazendo Está a cena rolando Aqui É aqui E o diretor No fundo Você não via Ele Aí está Não sei o que Aí está chamando Aí ela está Ela está olhando Eu falei Caramba O que ela está olhando Ponto para trás O que está acontecendo Alguma coisa Está machucando O que está havendo Aí de repente Ela com o charme Da mulher Em almense De carlota Uma mulher do prédio Uma mulher A frente do seu tempo No close No close Isso Ela joga o seu cabelo louro Ela tinha um cabelo lindo Jogou assim Como eu vou falar isso? Não sei Mas enfim Ela joga assim Aí Vira para o lado E vira e fala para o diretor Aquele negócio não Entendi Não falei que ia ter rompimento de contrato Não falei que estavam tentando romper o contrato Porque o diretor queria que ela fizesse Entendeu? E provavelmente não Estava no contrato E ela falou com toda delicadeza Falou O Sul não Entendeu? É O meio da minha voz Não editaram isso? Não editaram Galheiros Você é um homem do audiovisual O audiovisual é verdade Precisa de verdade É verdade E de repente De repente poderia ser inclusive Uma saga Carroca e Joaquim é dois Exato Eu tenho certeza Que depois desse programa aqui Vai ser o maior download O download desse filme Que é editar As plataformas já viram Vai ser a maior quantidade de download Você vai ver O shopping Não Espera aí Só para não perder esse link Eu queria que o Vaguinho Não falasse Não precisava falar Não precisava falar Você incentiva Apenas medite Medite Não Mas apenas Apenas Deu um sorriso Pelo que eu vou falar A primeira cena Do primeiro filme Da Márcia Imperato Esse filme Essa cena Eu não consegui chegar Eu não consegui chegar ao final Nunca 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 É impossível Você vê 10 segundos daquela cena Você fala Para mim já deu O Márcia Imperato Tem que bater palma de pé Literalmente Tem Tem Fenômeno Vocês tem que fazer Um programa com ela É verdade Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Com os dois sentidos Que isso Lopes Olha essa Brincada Brincada Não Márcia Imperato Fantástico Sabe outra história Que eu lembrei Para contar histórias Eu lembrei da história Da história Que nós quase perecemos Na serra Lembrei A gente lembrou Do dia aqui Com o bebê Você é maravilhoso Cara Essa coisa Eu fico Eu lembrei Eu comecei a rir Gargalhar Porque Para quem não lembra Rápido Assim A gente desceu na serra Depois de um evento E o motorista Vinha voado Nas curas Muito voado A gente chegava Os galhos das árvores Chegavam a raspar Na nossa cara Assim Não E quando passava Do lado do caminhão A gente só via A roda do caminhão E aí A gente poderia falar Com o cara Amigo Não estamos com pressa Pode ser mais Está tranquilo Está tranquilo Nós começamos A cantar músicas De artistas Que morreram Em acidente de carro Olha o mundo Eu lembro Que a gente começou A cantar Mamonas Mamonas A gente começou A cantar Um monte Mas eu lembro Que você Você falou assim Você expulsou Um pouco de solidão Coração de estudante Coração de estudante Que isso Mas você Eu me lembro Que você falou Pô meu chefe A gente também Não está com tanta pressa Se não Chegou uma hora Chegou uma hora Chegou uma hora Que eu vi Ninguém se manifestava Eu falei Porra Caralho Ninguém conseguia falar Porra Agora Vaguinho Eu vou botar aqui Uma tela Eu quero ver Se você lembra Que filme é esse Ah Histórias Que as nossas Babas Contavam Grande momento Do cinema brasileiro Vaguinho Tu lembra No Balrum Uma festa Que teve Uma festa Na Raticidade Nossa Acho que foi Na Raticidade Rock e Bola Um ano Rock e Bola Essa história é boa Regininha Regininha não Porra Regininha Poltergacha Regininha 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 É aquela moça Eu não faria isso Os novos colegas Não todos Somos comprometidos Mas é aquela senhora Que com 90 anos Você pegaria Porque é Regininha É Regininha Currículo Currículo Amém Regininha Exatamente Aí Tá viva essa senhora Está meio gordinha Estão lá dentro Estão lá dentro Estão lá dentro Uma vez A gente foi fazer Uma reunião Eu e o Vaguinho Você vai lembrar disso Lá no Belmonte Ali em Ipanema E você elogiando A Vanusa Spindler Na cara dela Lembra disso? É verdade Vanusa é uma querida Uma grande produtora Uma amiga querida Mas eu tive que elogiar Falei Vanusa Você foi uma das maiores Playboys que eu ganhei na vida É verdade Eu quase saí Eu quase fui procurar Em bancas antigas Eu não lembro Eu não sei quem é essa mulher Nossa Pô Paquita Ex-Paquita Não, não, não Não é ex-Paquita? Não, pô Ela fazia aquele negócio Da Fórmula 1 Isso Até foi Vanusa Spindler É É fantástico Ah, não Tô falando confusão com a Letícia Na Letícia Isso Mas a Vanusa é fantástica E eu tive a cara de pau Ele chegou quase no proibar da mesa E eu elogiando Mas eu não sou um homem sincero Eu falo verdade Venho ver algum para falar verdades Isso aí Como por exemplo O Araújo Ah não, não Isso deixa Depois do Belmont Você conta da batatinha frita Que o Araújo largou na mesa A batatinha frita foi assim Ah não Ah não Ah não Aí largou a batata frita Foi fumar Aí foi fumar E foi andando ao som Naquele final do Hulk Aquela trilha Aquela trilha É Foi muito triste Na verdade ele foi Não, não Na verdade você largou a pedrada E ele Isso Eu não me lembro dessa moça Não, não lembro Fantástico Querida amiga Você largou a pedrada Nos cornos dele E foi embora Ele foi atrás de você A gente ficou com ele Foi isso Não foi fumar não Ele queria pegar o flagrante Não queria lá desenrolar não Com o Vaguinho Falar Pô, qual é o Vaguinho Foi isso mesmo Não sei o que E tal Ele largou a batata A batata Esquentinha assim E foi atrás do Vaguinho Que o Vaguinho Largou a pedrada E falou Valeu Tudo combinado entre nós Ó Foram as duas únicas vezes Que eu vi o Alexandre Desesperado Essa eu vi desesperado duas vezes Não, você viu mais Mentira Não, não E a da FM o dia Na escada É Eu vi o Alexandre chorar Achei que isso não seria possível Na Suarez Chorava O Alexandre chorava Como possivelmente Fumava, tremia Ele tinha uns quatro Hollywoods assim Fumando Mas na escada Fumaceira Isso E quando ele fica desesperado O tom dele desce O que ele vai fazer O que ele vai fazer Agora Como é que vai ser Liga 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 Isso é outra característica dele também Ele só delega Liga 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 O Alexandre tem outra curiosidade Eu vou entrar na Regininha agora Porque tu falou de telefone O Alexandre tinha um plano Que era o seguinte Ele sempre ligava pra operadora dele Pra tentar desconto Toda hora ele ligava E falava assim Eu vou cancelar E o telefone novo também Que ele quebrava todos Todo mundo chegava com o telefone novo O telefone dele ou ele perdia ou quebrava Passou com o carro em cima Do iPhone uma vez Isso Isso Aí ele olhava e falava assim Pô maneiro esse telefone aí Tem brutuf né É Tem brutuf Pô maneiro aí Caraca Como é que você conseguiu isso aí Não pô Troquei no plano Calma aí Vou conseguir Aí ele pegava e ligava pra operadora dele Toda hora ele Aí Quero cancelar Aí ele falou Pô Isso tem que dar certo Sempre dá certo Ele falava pra gente Sempre dá certo Aí de repente um dia lá na redação Você lembra Ele virou Vou ligar Aí virou e falou assim Eu quero cancelar Aí a moça falou Pois não Pois não Vou transferir pro setor de cancelamento Ele pá Desligou rapidinho Não deu certo A história da Regininha Com o show da Rádio Cidade Não lembro agora O que que era Aquela que o Tony dormiu Isso Não Esse foi outro Não Esse foi outro Vai Esse do Balrum O Tony Deu Cantor Isso O Tony cantor Eu acho que a gente Esse aqui O Tony dormiu Foi numa festa De fim de ano Da Rádio Cidade Isso Isso Que ele ficou assim Aí cara Todo mundo sacaneando Eu e Lopes falando assim Pô cara Vamos chamar nosso amigo da Rádio Defendendo o amigo Ninguém colocando coisa em cima Aí tava Um bagaço Aí cara Esse show Eu acho que a gente até tocou Eu toquei antes O Lopes cantou com Cantei Com o Tony Aí cara O Lopes O Lopes tava um pouquinho alterado Um pouquinho Ali pouca coisa Pá Muito É É pouca coisa E o vaguinho pode falar Porque esse desgraçado não bebe Isso E não sei se vocês lembram O Lopes tava Porque o Lopes é o seguinte O Lopes dê cerveja pra ele O Lopes é pobre Todos nós somos Mas ele não dê uísque Não dê uísque O uísque libera o satanás Eu fico animado Fica animado Fica enlouquecido Aí ele misturou Começou a beber Aí daqui a pouco Entra a Regininha Puntergast No camarim Que a gente tava Que a gente tava apresentando Fazendo algumas coisas Na festa Cara O Lopes já completamente louco Louco E ela tava conversando Com o João O João Rodrigo Que é DJ hoje O Lopes meteu a mão assim Do tipo Saco Tirou o João assim Falou assim Aê Aê Regininha E ela coada assim E ela coada assim Comendo Tu teve muito Na minha mão Aí Aê É um É um cavaleiro Né É um cavaleiro Um horde Um gentleman Aqui ó Muito na minha mão Com o olho desse tamanho Ah tá bom Imagina Tá cheio de perdigoto Em cima dela Obrigado pela homenagem Ela não namorou O Paulo Ricardo Ela namorou O Paulo Ricardo Não foi Nessa época Vaguinha Ela tava com o Paulo Ricardo Ou não Não Ela namorou O Paulo Ricardo Namorou Vendramini Me lembro de sinal Vendramini 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 Ah Vendramini É Pode crer Que pra mim Pra mim Pra mim É melhor playboy De todas Não então Ela foi a loira Uma das loiras Do falso Isso aí A Luciana Vendramini Cara Tem essa playboy Que o Tavadio falou Que é maravilhosa Cara Eu lembro que teve uma Que era um posto Em tamanho natural Eu devia ter Se lá 16, 17 anos E ela devia ter 18 No máximo Ela era uma vinha Não Reza a lenda Que ela fez as fotos Menores Inclusive Isso E que os pais Eu era tão Apaixonado Digamos assim Por aquela playboy Em tamanho natural Que eu jogava Ali em cima Na minha cama Sem parada E tava em cima Muito bom E a gente teve a chance E a gente teve a chance Né, Vaguinho Durante muito tempo ali De levar várias capas Da playboy Assim, né Foi maravilhoso Tu lembra de alguma Que foi bacana Na entrevista Ou uma que você olhou E falou Puta, essa mulher É ruim pra caramba Você adicionou Ah, pô Pô, vários A Grazi acho que foi a única Que pediu pra gente Não abrir, tu lembra Não abrir, foi Foi É Ela pediu pra não abrir Falou Ah, não Pô, queria que vocês Não abrissem Aqui na minha frente Falei, pô Não, tudo bem Ok E tal É até melhor O Lopes Vamos abrir em casa Que é melhor O Lopes tinha a mesma piada A mesma piada Leva, leva Pra todas as playboys Que tinham lá Era sempre a mesma piada Ele falou assim Não Essa playboy aqui É maravilhosa Na dúvida Eu já comprei umas cinco Pra espalhar pela minha casa Era assim Isso aí Ou de um manoeiro Ou maracuzinha Ou mano quarto Ou de outro quarto Ô meu amor Como está Ele mendava Ele mendava com aquela Eu estou com vergonha Eu não consigo olhar pra ela Ah é Mas essa Na revista Era clássica E a outra que era clássica É o tempo de show Quando não tinha mais assunto Com convidados Cantor Músico Ou um ator O Jonas Sá O Jonas Sá Foi sensacional Porque o Lopes Uma vez perguntou Para o Jonas Sá Era um deficiente Era um anão Deve ser ainda É não sei Deve ser Porque não morre Acredito que não Então ele fazia show Ele trabalhava na Globosite Fazia show Era guitarrista Acho que ela era guitarrista Como é que ele segurava Gente boa Gente muito boa Aí o Lopes fez essa clássica Pergunta que ele perguntava Para todos os músicos Que iam lá O show tem quanto tempo Mais ou menos Eu falava Ah eu faço show De 20, 30 minutos Senão o cara enche o saco Ninguém conhece minha música mesmo Falei Cacete Que propaganda é essa Meu irmão Ninguém vai no show Na verdade A pergunta foi assim E o repertório Do teu show Como é que é Aí ele falou Cara eu canto uma música minha O resto dos outros Porque se eu for cantar Só uma música minha Ninguém vai no show Porque o show não é muito bom Eu também não sou um cara Muito recortivo Caramba O cara fazendo Autoestima Estima lá em cima Lá embaixo Vamos para o break Daqui a pouco a gente volta Com mais Vaguinho Aqui no PopBomb Em bola Segundo lugar Em bola Tá procurando promoção E um monte de vantagem Vem, vem, vem Costa Azul Vem que tem Oferta em todos os setores Você não perde a viagem Vem, vem, vem Costa Azul Vem que tem Variedade Economia Sai do vai e vem Preço baixo Todo dia Fica esperto E mande bem O Costa Azul Tem muito mais variedade Pra você economizar Vem pra cá E aproveite Vem, vem, vem Costa Azul Superveganos É bom ter você aqui PopBola Informação em segundo lugar PopBola Estamos de volta com o PopBola Hoje recebendo nosso querido Vaguinho Vaguinho Cinco lembranças Inesquecíveis Que você tem no programa Cliquei Não, em cinco momentos Cada um marca de uma forma diferente Ah, eu vou lembrar de um episódio tal De outra história tal E de cinco momentos Tristes assim Do programa Cara Porra, difícil, hein Porra Tem que buscar a memória Cara Tem vários momentos Várias histórias aqui Maravilhosas Que nós contamos Cara O piloto Acho que você colocou O piloto Eu gravei como um tricolor Porque o Tony Não pôde ir E aí O piloto Foi bom Foi engraçado E aí O Meirelles Quando sacaneava o Vasco Eu tomava as dores Aí É Eu falava Aí Ninguém falou Não Você é fluminense Aí eu sei que Quando acabou O piloto Ficou bom Eu, Lopes Meirelles Feijona Não foi Eu não lembro Que era Acho que era Jacaré É E aí ficou muito legal Aí o Alvoro Chegou a falar comigo Porra, meu Pode fazer o programa Eu falei Pô, mas eu não sou fluminense Ele E daí, meu Falei Porra Agora Eu vou mudar meu time Agora vou ser fluminense Ele Qual o problema, meu É É É É Pô, meu Faz aí Tal Pô De encontrar essa galera Foi legal Foi bacana Só explicando aí pra galera Que não sabe O Alexandre Alvoro Que era o coordenador Da rádio lá Da Rádio Cidade Trouxe esse programa De São Paulo Aqui pro Rio Cara Vale Cara Os momentos Até os momentos tristes Eram engraçados Por exemplo Quando tem esse momento Da demissão As demissões Cara Foi engraçado Pra cacete Se você pensar Depois Então conta duas Vai Da JB A contratação Na TV A TV A demissão Na recorte É A da JB A TV Foi maravilhosa O seguinte Pô A gente queria ir Pra TV E tal E aí Teve essa TV JB Que ela pegou Arrendou lá O Canal 9 Que era CNT Aí chegamos Fomos reunir Reunião com o cara San Severino O cara que não apertava A mão de ninguém Isso Ele era cheio de toque Lavava a mão Ele já pensava Era o vanguardista É verdade É verdade Ele já sabia O que ia acontecer Eu lembrei Eu lembrei Eu lembrei Eu lembrei Eu lembrei Eu vi aquele filme Do aviador Lá Que lembrava ele Aquela coisa De lavar a mão Toda hora Toda hora Aí Nós fomos pra essa reunião E aí Nós sempre fomos muito otários Com relação a grana Sempre É uma característica nossa Tomamos muita volta Continua até hoje Isso é uma coisa Que nos une Aí chegamos lá Quanto a gente vai pedir Quanto a gente vai pedir Aí tipo Vamos pedir 3x Aí falava assim 3x é muito Vamos pedir 2x 3x Aí ficou aquela discussão Não 2x É 2x 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 Chegamos a um consenso 2x Isso Aí chegamos lá Vamos pedir 2x Aí chegou na reunião Vai Mas assim Vamos pedir 2x Mas também vamos botar a banca Não vamos aceitar de primeira não Tá bom Isso Vambora Aí a reunião chegou lá Aí cara Eu lembro que a gente pediu Eu acho que a gente pediu até mais Chegou na hora Não Na verdade a gente não pediu nada Na verdade Ele ofereceu Ele ofereceu O que que você Tem emenda Aí começou a conversar E falou A gente falou pra ele Isso Qual a sua proposta Aí o cara falou 3x Aí a gente falou É Nós somos justos Ok Não, não Não A gente pediu pra pensar Ah não A gente saiu A gente pediu pra sair Ele saiu Ele saiu Ele saiu Ele saiu Ele falou assim Vocês pensam aí Não foi 3x não Foi 4x Foi o dobro Isso Vai ter mais Isso Vai ter mais Aí ele falou assim Gente Eu sei que a gente tá iniciando Eu acho que Pra iniciar Eu acho que 4x É um valor que tal E a gente queria 2x É E a gente com aquela cara Assim é É Aí você Não era o que a gente esperava É Vocês pensem aí Eu vou aqui fora Lava a mão E volto Aí a cara Saiu Aquela cena A gente saiu Caraca Saiu Jogando um bolinho De bacalhão Ponto Aí o cara entrou Todo mundo Ah não Não Na verdade Quando ele saiu Pra lavar a mão Pensem aí Aí a gente Um olhou pro outro Assim né cara Aí Vontade de rir Monstro né Vamos aceitar né Vamos aceitar Desesperado Araújo Desesperado Cara vamos aceitar Tá pensando o que Vamos aceitar Claro Claro Tem que aceitar Porra Araújo Tem que aceitar Vamos aceitar Aí beleza Volto Sam Severino E aí galera Não Sam A gente Achou justo Até pro seu início De trabalho Acho que De bom tamanho Lá mais na frente A gente conversa De novo Aí ele pega o telefone Dona Jussara Pede pro jurídico Preparar a minuta Tem minuta? Pede pra 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 o jurídico Preparar a minuta Bom galera Então vamos todos Almoçar agora Tudo por minha conta Aí foi a hora Que a gente na escada Isso Comemorando Aí resultado Resultado Contrato Aí fomos fazer o programa E cara Primeiro no estúdio A produtora Cara nós chegamos Tinha um café da manhã É A produtora onde eu gravava Eu gravava o negócio da Sky Era do Mauro Mauro Rister Isso TV profissional Isso TV profissional Cara Tinha tudo A casa era sensacional Casa incrível Piscina Cara O café da manhã Café da manhã É de novela Maluco da Globo Maquiadores Queijo Foi a primeira vez Que eu vi blanqueia na minha vida Eu nunca tinha visto Maquiadores Um pra cada um É Falei Vem esse presunto redondinho aqui Aí caraca Um monte de coisa Queijo Sucos diversos Dois pederastas Pra maquiar Isso Uma beleza Aí cara Começamos a gravar Estrutura Vamos lá O programa foi pro ar Ok Aí pá Primeira vez Várias ideias Várias ideias Externas Convidados Aí primeiro mês Primeiro mês Pá Recebendo Aí cara Aí a gente falou Caraca O negócio é bom mesmo Cara Recebendo Aí daqui a pouco A gente comentou Começa o burburinho Começa o burburinho Pô Não pagaram a gente ainda Não pagaram Aí o cara O câmera não Aí um maquiador O outro já não estava mais Aí começou Não pagam ninguém Falei Pô Mas pagaram a gente Pagaram a gente Aí pagaram vocês Como assim pagaram vocês Pagaram a gente Aí que nós fomos descobrir Através de um produtor Sei lá Alguém Que os caras depositaram Errado Não era pra ter falado Se enganaram Se enganaram Nós fomos os únicos Que recebemos Aí a gente falou Caraca E a gente ainda ficou assim Não cara Deve ter acontecido algum erro Os caras pagaram a gente Os caras Pô Tá aí O contrato Aí chegou o segundo mês Aí o café da manhã O presunto foi indo Blanqueio O queijo A maçã Com os sucos A cena Era chegar Era uma garrafa térmica Aqueles copinhos de plástico A piscina de abolo É a piscina de abolo Não tinha maquiador Aí daqui a pouco Tem um batom ali Tem um pó compacto ali E você se vira Chegava uma menina Que fazia produção Eu falei Olha Quer fazer maquiagem Quer? Não quer? Não quer? Não tem como fazer Cara E aí nós tomamos Um dos maiores bênçãos Da nossa história É verdade Os caras não pagaram a gente E não pagaram ninguém Ninguém Mas eu fui a forra Eu fui a forra Foi? Foi, Maguinho? Fui Porque é o seguinte Depois nós fizemos um jabá Com aquela academia É que era Eu também Eu também Fiquei devendo quatro meses de japonês lá Exatamente Aí a academia Que era ali na Lagoa Era do mesmo dono Deu um beijo na gente Aí quando eu descobri isso E descobri que podia você malhar E deixar Porque a gente tinha uma permuta A gente não pagava academia Mas no lanche O almoço Essas paradas Você podia Você podia botar pendura É, não Eu pago no final do mês Quando eu descobri isso Cara, eu pedia tudo Que tinha o mais caro lá Não, você passava o cartãozinho Tinha um cartãozinho Isso Isso Pode botar aí Pode botar aí Cara, o almoço machucado Tinha um suco de Vlados Com um sanduíche De pente Aí o lanchinho Era assim Cinquenta reais Aí pedia tudo Passava o dia lá Isso Chegou uma hora Que uma moça Falava assim Pô, sua conta está um pouco alta Eu falei Não, não tem problema Vou pagar Pô, não tem problema Você está duvidando Vou pagar Cara, a minha conta Chegou a uns dois mil Três mil Três mil Mais fácil Toda hora eu ganhei lá Eu pagava Fora Fora o que eu ainda estraguei lá Que eu mingei nas piscinas Vindo um monte de barbaridade Naquela academia lá Para poder Esse prejuízo que nós tomamos Porque até hoje Ficou por isso mesmo A gente é tão A gente é tão trouxa E tão pobre Mas com orgulho limpinho Eu lembro que a gente foi procurar Nós fomos procurar uma advogada Aí o Alexandre Alexandre é o homem da Zona Sul Rico Aí falou assim Não, consegui uma advogada aí Que vai botar Vai arrebentar Vai botar isso no pau Vamos tirar da minha dede Melhor advogada de direito autoral Marisa Gandelman Irmã do Daniel Gandelman Isso Aí ela falou assim E conseguiu ter muito pra gente Isso Há 15 anos atrás Sei lá quantos anos atrás Ela virou e falou assim Olha, para comprar o projeto de vocês Eu quero R$15 por mês Deixa pra lá Deixa esse prejuízo pra lá mesmo Não tem problema Fica por isso mesmo A mulher pediu uma grana Pra absurda por mês Ainda tinha Isso pra acompanhar Só pra dar uma olhadinha Se ela tivesse que ir Alguma parada Era mais R$400 mil Que a mulher desgraçada Não, a gente ia pagar mais A gente ia pagar mais a ela Tudo bem É uma grande advogada Fantástica A gente ia pagar mais a ela Do que a gente ia receber Ah, pô, inferno Maravilhosa E lembranças do pisando na bola E do rec-bola Você tem? Você guarda Ah, cara O rec-bola Lembrança maravilhosa Aquela nossa viagem a Recife Pô, aquela é maravilhosa Pô Chegamos lá Pô Chegamos lá em Recife Falou Caramba Bota Pra gente Vem pra cá Recife Vai ser incrível Aí Alexandre Mó festão Festival de cinema Lá de Pernambuco Cara Aí Alexandre falou Pô Agora a bola Vai ser incrível Sensacional Estamos aqui Largados Nessa cidade Pô Caramba Festa Fomos fazer o festival Aí o festival foi maneiríssimo Fazer várias entrevistas A gente falou Pô, agora vamos pra festa Pô, a festa vai ser incrível Pô, Sodoma e Gomorra Vai chegar Uma festa de cinema Artista Vai chegar Vai ter um monte de gente nua Cuspindo fogo Vai ser um negócio de maluco Aquelas festas Que, pô Você só vê Em filme Aí chegamos Cara Caiu um mundo Em Recife Choveu Mas choveu Meu amigo Como nunca tinha chovido Na história Essa praia de moleque Mais toque no Brasil Cara Mas choveu muito Muito Alagou tudo Tudo Cara Sei lá Tinham quatro pessoas Na festa Eu, você e Antônio Pitanga Era Chegamos Eu, Araújo Pitanga Foi o único cara Que a gente entrevistou E o pessoal da banda Ficava lá Aí comida Comida E a gente querendo ir embora Não tinha o que fazer Cara O que a gente vai fazer A festa tava vazia Cancelar Desculpendo pra casa A gente sente bom amigo Aí eu, pô Aí cara Não tinha o que fazer Aí Aí quando a gente pegou Conseguimos sair Pegar um carro Um taxista Alguma coisinha Aí a gente falou Amigo Tem uma boate aí Legal Pô Pra gente de repente Curtir a noite Alguma coisa assim Cara Vou levar vocês Na melhor que tem Na melhor que tem Ótima Aí toca pra lá Aí pá Vambora Toca pra Aldri É Primeiro que o carro O carro do maluco Cara O cara ia desviando Das poças Caralho A rua lagada Aí quando finalmente Chegou lá Aí isso já era Sei lá Duas e poucas da manhã Eu falei Poxa Vou lá dar uma olhada Ver como é que tá Vai que tá ruim A gente entra Paga Porque quando a gente Chegou lá embaixo O cara falou Meu irmão Pagou Tem que subir Pagou Tem que entrar Pô A gente quer saber Se tá legal Que tá chovendo muito Vai tá vazio Cara Aí o cara não deixou Não sei o que Aí eu falei Pô somos do Rio Aí não sei o que Aí eu sei que o cara Deixou Quando a gente chegou lá Meu irmão Tinha três cabeças Assim Dançando Aí ele falou Pô Não dá Não dá Não dá Aí acabou Que a gente foi parar Numa outra Também tava Meu irmão Juntava um monte De gente feia Deus me livre Cara Essa foi viagem maneira E qual foi a ruim Isso Pois é Aí voltamos Aí voltamos Tinha que entrevistar o Pelé Aí voltamos Eu Rodrigo Becker Voltamos Isso já Sei lá Cinco e pouca da manhã Tremendo Aí teve uma brilhante Aí teve uma brilhante ideia Assim Pô vamos gravar Com o Pica-Pau Na madrugada Pica-Pau era muito bom Muito bom O Rodrigo se fantasiava De Pica-Pau Ficava pelo meio das ruas Eu e o Alexandre Rindo pra caramba O Rodrigo no meio da rua Cinco da manhã E no outro dia seguinte Aí de entrevistar o Pelé Ainda tive o desprazer Que eu dividi o quarto Com o Alexandre Aí o Alexandre roncando Dorme de cueca Completamente embriagado Um vácuo de cana Tomando o quarto Nossa Senhora Isso Aí eu acordei Que tinha que entrevistar o Pelé Foi boa mesmo a viagem Tá vendo, Camilo? Foi ótimo Foi ótimo Graças a Deus Que eu não fui, meu Deus Cara, e o Alexandre Não acordava Em estado de putrefação E eu falava assim Alexandre, acorda A gente tem que falar com o Pelé A gente tem que falar com o Pelé Pô, Alexandre Acorda, Alexandre Pô Pelé tá lá embaixo já Acorda, Alexandre O Pelé também A entrevista com o Pelé também Vou te falar, né Conheço o Pelé Pelé é meu amigo Pelé é meu brother Meu brother Eu trabalhei com o Pelé Muitos anos Pelé me conhece E onde me vê Fala comigo Vamos lá Pelé, ô Edson Pelé, sou eu o Pedrão Pô, Tander Tá bom então, Tander Pelé, não sei o Tander É isso aí, Tander Foi só essa entrevista E o Pedrão ainda fez Eu tinha que fazer uma pergunta Cada um fazer uma pergunta pro Pelé Aí o Pedrão ainda me fez falar Falar uma coisa do tipo Tudo bom? Eu sou o Vaguinho Repórter do Rec Bola Da Record do Rio Que tem como diretor Pedro Henrique Peixoto Que trabalhou com você Não sei aonde Ele não falou isso Ele não falou isso Eu tinha que falar Porque ele pediu pra eu falar isso Pedro Henrique Peixoto Que trabalhou com não sei o que Não sei o que lá No filme tal, 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 tal Você lembra? Aí o Pedrão assim Aqui Fazendo assim do lado Aí o Pelé olhando Procurando Ô, ô Tudo bem? Ok Que cagador Aleatório Pelé é vestido com aquele conjuntinho dele Que só ele usa isso no mundo ainda Que é o nome daquilo É safari É isso? É Safarizinho Parece um taer Jaleca e calça de pergal Parece um taerzinho Isso Azul claro Naquele safari E a gente gravou Depois a gente voltou Mais um tempo gravando Saiu o Pedrão Entrou a cartolina Vanessa Mulher cartolina Mulher cartolina Ah, boa Já era É, um beijo Beijo pra ela Tá ligada no programa E depois a gente foi mandado embora Num dos episódios mais engraçados Assim Que a gente presenciou Na verdade a gente já sabia Já teve uma reunião Pra oficializar só, né? Ah, é E a reunião foi sensacional também A reunião, né? A reunião É isso Eu gravei Sabia que eu gravei? É mesmo? É isso O vice-presidente Não acertava uma concordância Nada Zero Ó lá, amigo Ó capial, né? Era bizarro E ficava com vontade de rir Não podia, cara Era surreal Mas olha só Eu tava Lembrei agora Mas nem tudo em Recife Foi ruim Também já foi péssimo Nós fomos fazer um evento Da L'Oreal Eu, Lopes E Araújo É, te contou outro dia É, te contou outro dia Isso Que foi fantástico, cara Aí é sempre assim A gente vai E fala Yeah Caralho Uma convenção incrível Cara, olha isso Cara, olha o resorte Você nunca se tá bem, né? Não, nunca, cara A L'Oreal foi aqui na Yangra Eu fui, né? Esse da L'Oreal Não, então Mas foi um outro Que foi em Porto de Galinhas Aí, cara, chegamos lá, cara Cara, era um hotel incrível, cara Cara, uma convenção da L'Oreal Tinha, sei lá Cinco mil mulheres Incríveis Cara, o lugar era fantástico Era maravilhoso Aí fizemos um ensaio E tal Cara, a gente se preparou Tiramos até as barbaridades Fomos até Bundor Aí fizemos o show Aí tá, ok Aí chegou no dia seguinte A gente falou Pô, agora nós temos o Domingão livre Livre Cara, saiu Eu e Lopes E Araújo Funga, toalha enrolada Ricos 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 Entediados Entediados Aí a gente mergulhando Tá, ricos Ricos Aqui O rico da toalha Aqui fica aquela toalha Aqui pendurada Boiando Boiando na piscina Isso Daqui a pouco A imagem do cara Do produtor do evento Fungindo correndo 20 minutos depois, né? Aí a trilha do Hulk Começa a ouvir Tam, 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 tam Aí a gente se levantando Saindo da piscina Sabe aquele desenho Do pica-pau? E antes Mulher Aí eu vi o camarão Com asinha assim Indo embora Camarão Indo embora Muito bem, ó Valeu galera Que acompanhou a gente Aqui na TV Max Obrigado pela audiência Você que tá no YouTube também Permaneçam no YouTube Teremos mais uma Bonus Track Com o Vaguinho Aqui no nosso canal Daqui a pouquinho O vídeo tá subindo aí também Fica ligado Um abraço Até daqui a pouco Pessoal do YouTube A gente volta amanhã Na televisão Abraço Tchau Oi meu amor Vem cá escutar o podcast Popbola comigo, mô Tá no fone? Gleison Foi Que morreu aí, Gleison Ei Ah, não me enche não Tô escutando o podcast No Popbola, pô Não enche Gleison Oi meu amor Que foi Como é que é? Tô fazendo a comida Me deixa escutar o podcast Do Popbola, Jesus Tu não pediu pra fazer a comida? Já tô fazendo Mas deixa eu ouvir o podcast Pô, vai fazer outra coisa Gleison Oh meu Deus Que foi? Como é que é? Agora eu sou na flor da louça Deixa eu ouvir o podcast Meu Deus Meu Deus Que mulher chata, Jesus Gleison Que isso, mô? Vamos tomar uma cervejinha Tá pensando maldade Oi, Gleison Deixa eu escutar o podcast Depois a gente faz Aquele negocinho Tô querendo Se liga Acesse padrinho.com.br Barra Popbola E seja sócio popular